Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal e se você é novo por aqui, já convido a te ficar, deixar aquele joinha e lógico o comentário. Um dia antes da live, começamos assim, pegando aqueles carros que conhecesse de lotação e estamos indo para uma região próxima a nossa, fazer umas comprinhas que faltavam para a decoração da live e também para a Liz Fernanda e ela já estava muito feliz. Uma alegria super contagiante. No início da viagem é sempre assim, né? Quando voltamos, voltamos mais felizes ainda. Acompanhe o vídeo. Obrigada a vocês aí, aos amigos de sempre, que estão sempre comigo. Quero deixar aquele abraço. E beijo no coração de cada um. Segue o vídeo. É longe, né mãe? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Não, um pouco não. Um pouquinho. Olha, gente, a gente está no bosque. Olha que igreja mais linda. Eu estou virando ao contrário. Espera. Olha, gente, a gente está no bosque. Olha que igreja linda. Sempre achei aqui muito bonito. Olha a outra lá onde já está. Aqui a paisagem sempre foi bonita, verdinha assim, tudo sempre limpinho. Você não queria colocar o óculos. Se você quisesse colocar o óculos, você estava com o óculos porque você deixou em casa. Você tinha que ter colocado o óculos na hora que a gente tinha. E você tirou do couro do ônibus. Agora estamos no provador. Olha. Vamos experimentar tudo. Olha. Olha aqui. Vem cá. Ô menina. Olha que fofo. Olha aí a noite como estamos. Trabalhando. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Nós estamos de pé. Só vou. Olha. Isso aqui é um dia antes da live. Olha aí, ó. Tá vendo? Uma situação. Um pano no chão. Para cortar. Isso aqui é tudo um dia antes da live. Amanhã tem live para vocês. Meu Deus. Tem inspiração aqui para estar olhando. Olhando o vídeo do ano passado para não estar tudo tão repetitivo. Isso é trabalho. Dia seguinte. Você pula da cama assim, ó. Tô fazendo um bigodão. Tô fazendo um bigodão aqui para a sexta. Depois eu tô lá na área. Fazer a limpeza. No dia do live. Me conta se na casa de vocês é assim. Aí a gente inventa de usar uma parte daquela casa. E ela simplesmente toma só bagunça, ó. Aí eu reorganizar isso hoje. Para dar continuidade aí, né? Começar a organizar a live. Daqui a pouco eu vou. É verdade, tia. Tchau. Tchau. Ahahahahaha. Que coisa que eu faço é essa? Que coisa que eu tô lá, que é? Tchau. Bota a cola pra esquentar, viu, meu amor? Olha a cola pra esquentar aqui pra ela. Calma aí que meu amor está gravando Nossa Nossa bagunça Nossa tia Que no vídeo fica bem melhor No vídeo fica bem melhor Ouvir vocês vão A gambi raia Gambi raia Gambi raia Eu queria colocar tudo assim Mas eu acho que agora vou ter que fazer diferente Oh lasqueira Entenderam né E agora vou dar cores igual Ai as cores ficaram ali a sombra Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Isso aí Nossa aqui fica lindo viu Eu poderia fazer uma live Ai minhas costas Não fica não tia Tá bom Ai tia tá muito lindo É que eu faço amanhã Quando me vagotar Se não tem mais seu corpo Vou comprar Me aconchegar Ei Arvel que meu dedo É É Arvel que meu dedo É É É É verdade É Trabalhar com cola Nossa Nossa tia Aqui não fica uma cor tão vibrante Se nem tá aqui Uma cor tão bonita assim Se nem tá aqui Apareciu Apareceu 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 de tal ou de caro É othec, too Aquipe É Ai também Nossa, que não lembra Que tá no buraco aí Você anava na pernya Uma olvida do buraco ali E é Da vantado Pra fazer uma live Com certeza Já ornamentando Hã Só que não dá pra você dar atenção As pessoas e conversar com ela e responder e fazer tudo ao mesmo tempo é muito complicado agora só que é legal fazer alguma coisa mas é isso mas é que a gente está gravando, tia é, a gente já está gravando Rafael pegou no rali uh, ficou lindo, tia as gambi raras aqui do lado de cá dá pra ver mais não, eu gravei aqui um minuto vocês colocaram eu tinha outro vídeo aqui ainda eu fechei gente do céu, ficou linda e lá vamos nós e lá vamos nós cansou, tia? oh, ainda pergunta gente, esponha isso esponha isso o abraço agora é assim nossa, a câmera é muito boa, cara vamos lá, né vamos lá, né e estamos aqui fazendo aí, a minha tia falou que eu vou deixar ele preso assim, tá? ai, gente, eu gosto muito de serem lá de vocês comentei aí embaixo pra vocês saber tá bom, gente? beijo gente, olha que coisa mais linda do meu coração olha, a tia tem pra fazendo a gente aqui fazendo olha, gente isso aqui com picacei antes tomou pra volta aqui o que ela vai fazer um favorito isso aqui isso aqui tá bom? tá, Bruxa, começou a nossa hora ali, agora foi tá de novo, Bruxa o céu não tá se entregando mas a senhora vai não, 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 não filha, a gente já parece aqui bonita, feia arrumada, não é, não, galera? a pessoa aparece aqui de todo jeito cansada, estropeada tá ficando bom mas trabalhando olha o povo me vendo ali do lado eu olhando dá pra ver como é isso aí aqui o que você faz o bonito acontecer Pandora está chorando sabe a vez por quê não vai sair não doce, não vai ser o que é doce? é o que eu vou colocar e aí você vê ajeita o negócio o doce e tata-tata a mágica acontece o que que Pandora está fazendo, Cris? quem sabe acho que ela está presa em algum lugar deixa eu ver levante o que eu vou colocar e aí o que a gente batendo nela agora também vai lavar a mão né agora tchau você e pandora aqui é porque quando for pra dar pra uma criança né porque a criança ela ela não quer saber o docinho na mala quer pegar com o papel com tudo então a ideia é você fazer que caiba um docinho aqui você já pega e dá pra criança e também gente tipo pra fazer lembrancinha com isso aqui é bom né tia oi para de ficar chateando pandora oi eu vou pegar de novo não que eu tô mexendo com dor pode parar aí filha vem que eu vou parar depois a gente volta com fazendo a pipoca oi enquanto isso tá aqui minha vó me ajudando a gente fazendo isso aqui a gente que bonita ela de contrário pra cá tá gente tá aqui gente caiu o dente caiu o dente dente de leite ela me deu sangue de meu dente eu falei meu deus que é o que foi se quebrou o dente oi tia 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 E lá vamos nós, para pipoquitas. Acho que a gente não precisa usar tudo não, mas enfim, eu vou fazer bastante. Eu vou colocar aqui para ficar bem bonito. Algumas decoradas na mesa? Vai ficar cheio, bota o outro. Não está gravando. Agora é que eu vou gravar. Isso, é por detrás dos bastidores. Queria colocar tipo pós-credito, vai? Eu vou colocar isso aqui depois da uma pequenina chegando. Vamos correndo o quê, meu Deus? Oi, amor. Tem uma capa? É. Nossa. Então tu me vê. Eu não acho que tu está muito lá não. Eu já me vejo, eu estou dando uns vídeos. Eu estou ficando boa. Oi. Tama. Para. Só isso. Tia Débora mandou eu gravar para o canal. Tia Débora mandou eu gravar para o canal. Tia Débora mandou eu gravar para o canal. Vem, liga. Não, ai eu vou gravar com ele. G Passar a vontadezinha. A vó ficou com vergonha de ficar gravando ela. Tu também quer gravar a cara da pessoa e botar o celular na cara da pessoa? A Kathleen não precisa gravar também em cima. Eu tô gravando a pipoca. Então a Brenda já estava finalizando a confecção lá da área. E está fazendo o papel do balão. É pirudadinho. É pirudadinho. Que isso? É tipo assim ó. Pendurado. É no meio grudado tia? É no meio. Tem que deixar muito espaço? Pra deixar ele pendurado ou grudado? Pendurado. Viu? É pendurado. Aí. Só deu pra isso? Não. Mais baixo. Mais baixo. Mais ou menos. Mais baixo. Esse aí vai ficar baixo. Esse aí vai ficar baixo. Por quê? Por quê? Câmera meio tremendo. Tô tomando susto. Tá vendo um negócio desse? É. Câmera meio ainda... Já tentaram tremer tanto. É complicado. É complicado. Foi. 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 Já começou. Dormir. Acordar ou dormir. Acordar ou dormir. Amanhã eu vou ter que vir com a vaca. É bom demais. Essas coisas quando a gente concluir um dia. Essa sensação de quando a gente concluir um dia. Né? Cê cara. O compassion. Cê cara primeiro... A gente aprende aqui. Aí, tia fazendo de tudo para mostrar a Marta. Tu vai fazer isso aqui? Tu não vai deixar alles al Olga. Não? Seu acessível, teacher falando muito. E sentir essa sensação de acessível. Eu vou botar a luz quadriculada por cima, eu não quero fazer nada, eu só vou ficar sentada nos comentários. Eu não quero nem tomar banho. Vamos ver se eu concorda aí, senhor. Não, eu vou deixar. Você quer dizer que eu não quero nem tomar banho? A parte por dentro do baixa, as pessoas cansadas dizendo que ele quer tomar banho. Não quero tomar banho. Vamos lá se no lugar frio, ele vai tomar banho uma vez por semana. Olha lá, a aventura. Alô, Jesus! Tempeiro bom. Dá uma pescação logo inquieta. Tem cuscuz? Não dá até? Mas aí, na hora que colocar mais leite, ele vai ficar um duro, eu vou ter que colocar mais leite. Deixa aqui em cima. Dois gatos. Eu vou começar aqui que eu vou abrir a luz. Algo de errado não está certo, não mudou a cor. Não mudou? Agora vai ficar mais duro. Mudou. Pronto. Vamos concluir no sucesso. Aqui é o que vai. Vamos lá. 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 Obrigado.